E aí, 7 Agora, agora vai, ó Atenção pra Zabek Vai gostosa, ah, ah Bate a bunda na vida Vai gostosa, ah, ah Bate a bunda na vida Vai gostosa, ah, ah Bate a bunda na vida Vai gostosa, ah, ah Atenção pra Zabek Que ela fica no Sinada Pra dar pros moleque Que ela fica no Sinada Pra dar pros moleque Solta o boto, transa back Que o cu das piranha mexe Solta o boto, hein, 7 Que o cu das piranha Solta o boto, transa back Que o cu das piranha mexe E aí, brinquedo Agora, agora vai O brinquedo novamente Puxa o bonde e dá safado O R7 novamente Puxa o bonde e dá safado O Pikachu novamente Puxa o bonde e dá safado Vai, Atenção pra Zabek Senta na vara, toma bala E se vai Senta na vara, toma bala E fica tarado Senta na vara, toma bala E fica tarado Taradona, taradona, taradona Taradona, taradona, taradona Vai, vai gostosa Vai, vai gostosa Ah, ah, vai chapa Vai chapa Vai chapa Bate a bunda na vida Vai gostosa Ah, ah, vai chapa Bate a bunda na piroca Que ela fica no sinada Pra dar pros moleque Que ela fica no sinada Pra dar pros moleque Solta o boto, transa back Que o cu das piranha mexe Solta o boto, transa back Que o cu das piranha mexe E brinquedo Agora, agora vai O brinquedo novamente Puxa o bonde e dá safado O R7 novamente Puxa o bonde e dá safado O Pikachu novamente Puxa o bonde e dá safado Senta na vara, toma bala E fica tarado Senta na vara, toma bala E fica tarado Senta na vara, toma bala E fica tarado Taradona, taradona, taradona Taradona, taradona, taradona Tavado, taradona, taradona, taradona Obrigado.